Se você ainda não tem uma mom jeans, depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai se convencer que ter uma mom jeans no armário é super coringa e você vai conseguir usar em todas as ocasiões da sua vida. Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês dicas de como usar mom jeans. Vocês adoram dicas de moda, dicas que eu conto aqui pra vocês, as coisas que eu uso. E uma das coisas que eu tenho mais usado, que eu tenho mais amado usar é mom jeans. É aquela clássica calça que a sua mãe com certeza usava nos anos 90. Ela é um pouquinho mais apertadinha na cintura e desce um pouquinho mais larga. E aí ela é diferente da boyfriend, que a boyfriend ela é toda largona, né? É bem oversized. A mom jeans ela é apertadinha na cintura e desce mais larguinha. Então eu acho que é um comprimento super bonito, tá super tendência porque anos 90 tá super tendência. E quando eu comprei eu fiquei meio na dúvida de como usar por causa da proporção um pouquinho diferente. Então hoje eu vim aqui dar as dicas que eu descobri usando a minha mom jeans. E também vou montar alguns looks junto com vocês que você pode usar a sua calça desde o verão até o inverno. Mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo. E também deixa o seu like pra mim que é super importante. Primeiro truque da mom jeans, que assim, preciso falar pra vocês porque eu vou repetir várias vezes aqui nesse vídeo, é proporção. A mom jeans ela tem uma proporção muito diferente se você tá acostumada a usar, por exemplo, só calça skinny. Sabe aquelas calças que vem super skinny. Super apertadinhas desde cima. E aí a dica que é infalível, que se você tá, ai não sei como eu vou usar, quero comprar, gostei, vi as inspirações das pessoas, mas tô na dúvida de comprar, que é equilibrar as proporções. Como a mom disse esse corte mais largo, eu sempre evito colocar coisas muito largas com ela, porque aí vai ficar, tipo, super largo em cima, super largo embaixo e a impressão que eu tenho é que tá sobrando muito tecido. Então a dica sempre é combinar com coisas e peças um pouquinho mais apertadas ou um pouquinho mais juntas ao corpo, sabe? Apertados é juntas ao corpo, né? Por exemplo, eu vou dar dica aqui pra vocês de umas proporções um pouquinho mais diferentes, só que se você não quiser falhar assim nunca ao usar mom jeans, é sempre colocar com peças mais justinhas ou com peças pra dentro da calça. Essa dica eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a montar todos os looks e é uma dica que vale pra todos os looks que eu vou mostrar aqui pra vocês também. O primeiro look que eu escolhi foi um look que eu usei numa viagem, que é um moletomzinho de pelinho com uma mom jeans. E aí o look tá pronto, tá feito e lógico, é um look mais aí pra você usar nos dias mais friozinhos. Não chega a ser um dia tão frio, mas um dia assim, friozinho, você consegue usar esse look. Você não precisa ter um casaco de pelinho, pode ser um moletom. Como eu disse pra vocês, a blusa não é tão apertadinha no corpo, mas eu coloquei ela pra dentro da calça, então dê um equilíbrio, sabe? Dê uma conversa no look. Segundo look que eu escolhi é um look aí um pouquinho mais ousado, que pode ser que muitos de vocês não gostem tanto de usar, mas, como eu sei que tem pessoas ousadas aqui, vou dar essa dica porque eu gosto bastante, é dobrar um pouquinho a calça e usar ela com bota. Pra eu conseguir usar ela de um jeito que me agradasse, eu dobrei a barra da calça, porque eu acho que assim fica mais bonito, ajuda a equilibrar mais o corte dela que é bem retão. Eu já vi várias inspirações dessa e eu amo fazer isso, acho que fica um look muito, muito, muito descolado, muito bonito. E é uma forma de você aproveitar a sua mom jeans mesmo quando está frio, né? Porque de repente você não quer colocar ela com qualquer outra coisa, tá querendo botar bota, tá frio, enfim, você tem os seus motivos para querer usar bota. Dá pra você usar esse look à noite, por exemplo, com uma jaqueta de couro, acho que as proporções também funcionam bastante nesse quesito, com a blusa mais apertadinha, a mom jeans e alguma coisa por cima. Terceiro look é um look mais chique, um look mais social, um look pra você que quer sair sábado à noite, ser linda, maravilhosa e chique. Botei a mom jeans com uma sandália pra você poder aí realmente sair de noite, mostrar que mom jeans dá sim pra ser usada à noite e fica lindo, e fica chique e fica incrível, maravilhoso, usa. Coloquei junto com uma camisa social, a camisa social pra dentro, você pode colocar ela ou pra dentro ou só com uma parte dos botõezinhos pra fora, sabe? Super estilosa, tipo assim, dica da vida, dica de estilo. São detalhes tão pequenininhos, mas que fazem muita diferença, que dá aquele ar de, tipo, tô usando um pouquinho mais no look. Vai arrasar. Quarto look é um dos meus favoritos, é o que eu mais uso junto com uma mom jeans, que é t-shirt. T-shirt é a vida, tenho certeza que você tem uma dentro do armário, então assim, se você tá na dúvida na hora de comprar a mom jeans, pensando com o que será que eu vou usar a mom jeans? T-shirt. Porque ela combina com quase todas as coisas da vida. E aí pra combinar, pra dar aquele ar assim, descolado, coloquei com um slide de oncinha. Amo esse meu slide de oncinha, também fica a dica aqui, se você não tem um slide, compra que é maravilhoso, você só coloca no pé, sai. E aí é um look, assim, rápido, despojado, lindo, que você pode se arrumar em 5 minutos e sair pra várias ocasiões diferentes. E o último look, o quinto look, é um look que eu usei, assim, justamente também pra ser um pouquinho mais despojado. Esse é um look meio, assim, outono, primavera, meia estação, que é um croppedzinho, porque normalmente as mom jeans, elas são um pouquinho mais altas, então eu acho que cabe o cropped junto com a mom jeans. Eu, particularmente, não gosto de mostrar meu umbigo, mas se você não tem nenhum problema, tudo bem ela não ser muito alta. E aí eu coloco um kimonozinho, ou uma parcazinha, ou um cardigan, enfim, qualquer coisa, porque você não sente frio e também dá um estilo a mais, sabe? Eu acho que todas essas peças 3, que chamam, né, que compõem o look tipo 1, 2, e a peça 3, sempre dá um ar mais descolado pro look, sempre dá um ar, de repente, até mais chique e mais estiloso mesmo. Então, acho que vale a dica, dá pra ser um cardigan no inverno, e também se você quiser usar um kimoninho, ou alguma coisa, assim, bem levinha pro verão, primavera, fica lindo, eu tenho certeza que você vai arrasar nos seus looks com a mom jeans. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostaram aqui das minhas dicas de como usar a sua mom jeans da melhor forma possível. Se você não tem uma mom jeans, eu acho que deu pra perceber aqui que dá pra usar ela de várias formas, então é isso que eu sempre tento passar aqui pra vocês, várias maneiras possíveis pra você aproveitar melhor o seu armário. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like pra mim, e a gente se vê no próximo. Até lá! Tchau!